Faço tudo pra ter um tempinho livre e correr pra cá. Em casa ou na rua, procuro um ângulo inusitado o tempo inteiro. Essa é a hora em que eu paro a correria do dia e começo a correr ao meu favor. O tempo voa quando toco meu violão. Sem música, nada faz sentido. Viver é isso. É fazer o que gosta. É se renovar. É encontrar o equilíbrio. É o que gosta.